Eu não sou hipócrita de dizer que no nosso governo não existe corrupção. Pessoal, prestem bastante atenção nesse vídeo. Não, você não ouviu errado e não é edição. Eu fiz questão de deixar a marca d'água pra você ver que é um vídeo institucional. Nesse vídeo, o prefeito de governador Valadares, André Merlo, se pronuncia sobre um áudio do deputado federal Ercílio Diniz, que foi vazado, onde Ercílio Diniz afirma que governador Valadares é reconhecida como a prefeitura mais corrupta do Brasil. Pois é, eu vou te mostrar na íntegra esse vídeo do prefeito, mas antes, veja o áudio do deputado Ercílio Diniz, onde ele diz que governador Valadares é reconhecida como a prefeitura mais corrupta do Brasil. Pra você que não sabe, governador Valadares é a cidade onde houve aquela operação mar de lama, onde boa parte do legislativo estava atolado no esquema de corrupção que foi desbaratado pela polícia federal. Veja na íntegra o áudio do deputado federal Ercílio Diniz, onde ele fala sobre a corrupção na prefeitura de governador Valadares e onde ele também afirma que governador Valadares é vista como a cidade mais corrupta do Brasil. Olá, boa noite prefeito, muito boa noite. Hoje são 23 de dezembro, eu estou assim, né, estou gravando esse áudio aqui para poder falar com o senhor o seguinte, que nós tentamos caminhar junto em algum momento, em algum, assim, e de certa forma, assim, eu agradeço muito o seu apoio que o senhor me deu, o senhor também, e eu também apoio o senhor em alguns momentos, mas assim, a nossa relação, infelizmente, ela desgastou, não sei porquê, e domingo, último, agora nós estivemos juntos, né, e eu tive, assim, a oportunidade de falar, da minha satisfação, né, do tamanho que o MDB ficou pequeno em Valadares, o senhor me contradiz, o senhor falou que não, que eu tenho muito privilégio no governo, mas enfim, isso não é o caso, não é o momento. Prefeito, eu estou, assim, muito indignado com o momento de Valadares. Inacreditável. Tudo indica que a administração municipal de Valadares está extremamente enraizada na corrupção, nos malfeitios, eu não sei até onde o senhor está envolvido nisso, se eu tenho conhecimento ou não, mas eu acho que é a minha obrigação de falar com o senhor. Nesse ponto, deputado Ercílio Diniz me permita discordar, se o senhor tem tanta certeza que a prefeitura de governador Valadares está enraizada em corrupção, como o senhor mesmo disse, o senhor não tem obrigação de falar isso para o prefeito, o senhor tem obrigação de falar isso ao Ministério Público para que se tomem as devidas providências. Não é simplesmente conversar sobre os pormenores com o prefeito. Nesse áudio, a impressão que se tem, como o senhor mesmo diz, é que a sua indignação com a gestão pública municipal em governador Valadares é em razão de o MDB ter ficado muito pequeno no governo André Merlo. Essa é a impressão que se tem em relação ao seu áudio. Dá a entender que o senhor diz ao prefeito que o MDB ficou muito pequeno ali por não ter o espaço que o senhor acha que merecia ali na gestão municipal. Mas continue ouvindo o áudio do deputado Ercílio Diniz até mesmo para que você consiga compreender a situação, para que você consiga entender melhor o vídeo do prefeito de governador Valadares André Merlo, onde ele rebate exatamente as acusações feitas nesse áudio pelo deputado Ercílio Diniz. Sai daí não que eu vou te mostrar na íntegra o vídeo do prefeito André Merlo, onde ele afirma que não é hipócrita ao ponto de dizer que não há corrupção na prefeitura de governador Valadares. Valadares hoje é reconhecido aqui em Minas Gerais e no Brasil como a prefeitura mais corrupção do Brasil. Isso é lamentável, isso me deixa enojado. Se o senhor quiser conversar sobre os pomenores, estou disponível. Mas assim, é... Não, prefeito, não. Que decepção, que frustração. Eu apoiei a candidatura do senhor, assim, quando a tua pesquisa contra tudo, contra todos, eu achei que nós íamos ter uma parceria, que nós pudéssemos, assim, transformar Valadares. Mas infelizmente o senhor me relegou, o senhor me deixou em segundo plano. E o senhor fica à vontade. O senhor é dono da razão, o senhor é dono da verdade. A maior liderança de Valadares realmente é o senhor, como o senhor me disse. O senhor já me avisou que o senhor vai lançar uma candidatura própria do senhor. E o senhor tem a maior liderança, né, do leste de Minas Gerais, até o sul da Bahia. E é verdade, e é verdade, eu concordo, respeito sobre o ministro do senhor. Mas assim, eu, pra mim, esse negócio de carga eletiva ou não, faz pouca diferença, sabe, do perfeito? Então assim, eu não concordo com isso. Eu não concordo com o mal feito, eu não concordo com a corrupção, não concordo com o desvio de recursos públicos. Então assim, eu não sei. Se o senhor quiser conversar comigo, eu estou à sua disposição. Se o senhor quiser vazar esse áudio, esse senhor pode vazar também. Porque eu sei que o senhor faz isso. Sacanagem, um dia eu mandei um áudiozinho pro senhor. O senhor vazou, só achou que era direito do senhor, o senhor pode vazar também, tá? Da minha parte, estou te mandando, estou registrando, a minha decepção, a minha frustração. Eu estou assim, eu estou enojado com o Valadares. O que o Jacques fez no aeroporto, na Sucareira, nessas obras aí de tapa-buraco e de não sei o quê. A 259 que não saiu porque vocês trabalharam contra e tal. Assim, é nojento, prefeito. Eu quero conversar com o senhor, se o senhor quiser, viu? Se não quiser também, vida que segue, tá? Um abraço, me desculpe. Eu estou no período de Natal, mas assim, eu preciso de ficar bem comigo, viu? Se o senhor quiser conversar comigo, estou à disposição. Um abraço. De repente, depois desse áudio atribuído ao deputado federal, Exílio Diniz, ter sido vazado, vem o prefeito de governador Valadares se pronunciar sobre as acusações feitas no áudio pelo deputado federal, Exílio Diniz, e de repente, o prefeito diz com todas as palavras, eu não sou hipócrita de negar que há corrupção na prefeitura de governador Valadares. Palavras do prefeito, veja na íntegra a fala do prefeito André Merlo, rebatendo as acusações feitas pelo deputado federal, Exílio Diniz, em um áudio que foi vazado no município de governador Valadares. Assista. Há sete anos de complexo de governo, nunca tivemos uma ação no Ministério Público ou dos tribunais de contas em relação à corrupção. E vocês perceberam algo que foi solto aí, ou saiu aí, divulgado no último dia 23, e a gente fica muito triste com isso porque eu não sou hipócrita de dizer que no nosso governo não existe corrupção, ninguém pode bater no peito. Agora, o que eu posso afirmar para vocês é que nós perseguimos esse mal o tempo todo dentro da nossa prefeitura e conseguimos desviar muitos maus feitos dentro da nossa administração. Estou aqui de peito aberto falando com vocês. Nós temos 9 mil servidores. Qualquer arco irregular é corrupção. Mas nós perseguimos. Tanto que nós somos premiados pelo Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, como a prefeitura e a única do Brasil no combate à corrupção. Nós somos premiados através do Dr. Luciano, que é o nosso controlador geral, uma pessoa muito séria, está ali. E a gente está indignado com essas questões de acusar o nosso governo como um governo corrupto. Nós não aceitamos isso e trabalhamos contra a corrupção. Se ela existe, nós vamos continuar combatendo. E pode ter certeza que nós podemos ter ações, inclusive coordenadas pelo governo federal aqui, através de polícias, através... Você sabe o que eu estou dizendo? Para manchar o nosso governo. Nós não vamos aceitar isso, porque nós prezamos pelo nosso governo e, principalmente, respeitamos os eleitores que votaram e confiaram na gente. Vamos continuar trabalhando com essa seriedade. O coronel Siqueira está ali, o coronel Natal. Nós o dia inteiro no gabinete combateram a corrupção, combateram o mal feito. Nós não vamos aceitar rotular o nosso governo, porque a única coisa que o PT pode querer manchar o nosso governo é comparar com o deles. E nós não vamos aceitar isso. Nós não aceitamos isso. O governo que passou aqui afundou essa cidade. Tem gente que está envolvida no Maquilama, junto com o governo, e está aí cantando de calma agora, que eles vão contar outra história. Vamos tomar cuidado com o que vem pela frente, para a gente continuar desenvolvendo a nossa cidade. Infelizmente, ainda somos obrigados a conviver com esse tipo de fala, como se a prática da corrupção fosse a base para a gestão da coisa pública no Brasil. Infelizmente, ainda somos obrigados a conviver com esses discursos que tentam normalizar a corrupção na coisa pública brasileira. Se você também ainda consegue se indignar com esse tipo de discurso, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder para que a gente consiga mostrar ao mundo que no Brasil não tem mais espaço para políticos que se contentam em dizer que não são hipócritas de dizerem que nos seus governos não há corrupção. O Brasil está cansado disso. Eu estou cansado disso. E se você também está cansado, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Enquanto gravava esse vídeo, entrei em contato com o gabinete do deputado federal Exílio Diniz, em Brasília, Distrito Federal, na tentativa de obter ali uma explicação sobre o áudio atribuído ao deputado federal Exílio Diniz, que foi publicado no último dia 23 de dezembro. E também sobre a fala do prefeito rebatendo as informações divulgadas no áudio. E até o momento não obtivemos uma resposta do gabinete do deputado. E tão logo obtivermos essa resposta, traremos um novo vídeo explicando para você aqui, te mostrando em detalhes qual foi o posicionamento do deputado Exílio Diniz sobre as informações expostas nesse vídeo. Eu sou o Elerson Oliveira, volto a qualquer momento com mais informações para você.